Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Scantevo. E aí, você sabe como é que opera no mercado de multi-escanteios? Então relaxa porque é muito mais simples de entender do que você imaginava. Vamos ver na tela como é que fica? Bora! Então a primeira coisa que você tem que memorizar é que é um mercado de pré-live, ou seja, antes do juiz apitar o início da partida. E geralmente aparece em jogos da Europa ou jogos de seleção. Então aqui eu estou num Barcelona e PSG como exemplo. O mercado fica dentro da aba escanteios, bem no finalzinho aqui. Então aqui, multi-escanteios. E aí, mais D, menos D e aí tem um número aqui. Então como é que a gente trabalha com isso? É bem simples, né? Então eu vou colocar aqui até para anotar, ó. É... multi-escanteios, né? Vou botar uma coluna maior aqui. Basicamente você multiplica HT pelo FT. É simples assim. Então vamos ver na prática aqui. Eu peguei o print de um jogo que já aconteceu anteontem, aqui ó, Brighton e Aston Villa. Então eu estava pagando aqui, ó, 1.90 para mais de 24,5. Beleza. Então o que que acontece? Nessa partida aqui, o que que a gente tinha como previsão? Vamos ver aqui, ó. Brighton e Aston Villa. A gente tinha uma previsão de 5 escanteios no HT. Então eu vou pôr aqui, ó, 5 escanteios no HT e 5 escanteios no FT, né? No segundo tempo. Por quê? Porque a previsão era de 5 aqui e 10 no total. Então se teve 5 aqui, seria 5 no segundo tempo. Beleza. Então essa era a previsão para a partida. Nesse caso aqui, o que que aconteceria, né? Para mercado de multiscanteios, se eu fosse considerar somente a estatística, seria 5 vezes 5. E aí daria quanto? 25. Então, olhando para isso, eu falaria, hum, interessante. Ele está pagando bem para mais de 24,5. Na previsão está dando 25, então beleza. Porém, a gente tem que lembrar sempre que é a multiplicação de um tempo pelo outro. Ou seja, a coisa pode variar um pouco. Então pode sair, às vezes, mais escanteios no HT e menos no FT ou vice-versa, enfim. A coisa pode fugir de controle. O que que aconteceu de fato nessa partida? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui embaixo eu vou pôr o que que aconteceu mesmo, né? Então aqui, ó. No HT a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escanteios. E no segundo tempo a gente teve 1, 2, 3, 4. O que que aconteceu nesse caso aqui? Foi o primeiro tempo vezes o segundo tempo. Então a gente teve um número aí, 28. Ou seja, se tivéssemos feito uma operação de multiscanteios, né? Mais de 24,5 nessa partida aqui, né? Teria batido, porque 28, né? Um tempo vezes o outro, né? Pagou aí, né? Chegou no resultado de 28 e pagaria tranquilamente. O que que a gente tem que tomar cuidado aqui, né? Com as previsões. Porque, por exemplo, se aqui acaba saindo 6 escanteios, já daria 24. E aí seria menos de 24,5. Então, 1 escanteio aqui muda tudo, né? Claro, se saísse 6 aqui, mas saísse 5 no segundo tempo, beleza. Aí daria 30. Então, é simples assim. A gente simplesmente, né? Multiplica um tempo pelo outro. Então, só mais um exemplo rápido aí pra encerrar o vídeo. A gente tem aí, então, essa partida do Barcelona aqui, ó. Barcelona e PSG. Tá pagando 1,90 pra mais de 20,5. Então, vamos ver qual é a previsão nesse caso, né? A previsão pra essa partida é de 5 escanteios no primeiro tempo, né? E 10 no jogo inteiro. Então, é exatamente como o do outro, do jogo do Brighton e Aston Villa. É a mesma previsão, né? 5 e 10. Beleza, então fica como tá aqui. E aí, tá pagando aqui pra quanto? Mais de 20,5, né? Então, tem que dar quanto aqui? 21, né? Então, o que a gente faz? Bom, se seguir a estatística, a média vai dar 25, beleza. Então, você tem que contar o quê? Com algumas variações aqui, né? Ah, e se sair 4 aqui? Ah, deu 20. Aí já é menos de 20,5. Aí vai perder, né? Então, você tem que fazer vários cálculos, várias probabilidades. Por exemplo, ah, vamos supor que o primeiro tempo seja muito travado. O jogo vai sair só 3. Quantos escanteios precisa sair no segundo tempo pra eu vencer isso aqui? Tem que passar de 20,5. Então, 3 vezes 6 vai dar? Não, vai dar 18. Não deu 20,5. 3 vezes 7, 21. Passou de 20,5? Passou. Beleza. Então, é isso, né? Mercado de multi-escanteios, você multiplica a quantidade de escanteio do primeiro tempo vezes o segundo tempo e o total tem que dar, né? Mais do que estiver marcando aqui ou menos se você for aí do mercado de under. Eu, particularmente, né? Só opero em mais D, não gosto de mercado de under, mas aí é algo totalmente subjetivo. Então, é isso aí. Tenho certeza que não é tão confuso quanto você imaginava. Então, é isso aí. Sucesso. Bons greens. Um grande abraço e até o próximo vídeo.